Nós queremos dar boas-vindas a todos. A APSUS, em conjunto com o Comitê de Óbito Infantil, está promovendo essa palestra, que fala sobre mortalidade materna fetal e infantil no DF, panorama de 10 anos e a importância da entrevista domiciliar. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Miriam, para que ela inicie a mediação. Eu agradeço a presença de todos. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer a APSUS e toda a sua equipe pelo empenho em nos conceder e permitir que a gente fizesse esse webinário. Para a gente é um momento muito importante onde estamos colocando os nossos dados de mortalidade materna fetal e infantil nesses últimos 10 anos. tivemos avanços em termos de mortalidade materna. É uma coisa que oscila muito. Entretanto, temos esperança que essa tendência de queda da mortalidade materna se mantenha, porque isso significa melhoria da qualidade de vida das nossas mulheres. É de extrema importância isso. e o infantil e o fetal, a gente também vem conseguindo isso. É importante também a gente agradecer a todos os comitês regionais de investigações de óbito e também a todos os nossos servidores da SES que contribuem de forma importante com esses índices. Outra coisa que é importante, quando a gente fala de mortalidade, a gente fala de mortalidade de todas as pessoas residentes no Distrito Federal, independente deles serem susdependentes ou não. Nós, como Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a gente tem a nossa responsabilidade de fazer o gerenciamento de todas essas pessoas, independente delas serem independentes do SUS ou não. Então, quero agradecer também à doutora Dalva e à doutora Neide, parceiras de longa data nessa caminhada. Estamos juntas nessa caminhada desde 2010 para a gente tentar melhorar a mortalidade e lembrar que a discussão do óbito, a investigação do óbito é para a gente discutir os nossos processos de trabalho e, com isso, melhorar o atendimento para que esses eventos não voltem a acontecer novamente, aqueles eventos que são evitáveis. Isso é importante. Então, neste momento, a gente vai passar a palavra para a doutora Dalva, que vai fazer a primeira apresentação do panorama dos 10 anos da nossa mortalidade e, depois, a doutora Neide vai conversar um pouco com a gente sobre a visita, que é tão importante para a nossa investigação. As perguntas devem ser feitas no chat e, ao final das apresentações, a gente abrirá um espaço para responder essas perguntas em um pequeno debate. Obrigada. Boa tarde, é muito bom estar aqui com vocês para falar sobre um tema de tamanha relevância, que é a morte infantil, fetal e materna. Eu vou começar falando sobre a mortalidade infantil, mas, antes, eu quero agradecer o convite feito pela doutora Miriam para estar aqui e agradecer a presença de todos vocês aqui nesta tarde. Então, o perfil da mortalidade infantil, fetal e materna no Distrito Federal vai ser abordado na última década, ou seja, o período compreendido entre 2010 e 2019. É importante ressaltar que, em 2019, o banco de dados ainda não está encerrado. Isso significa que, eventualmente, pode haver alguma alteração em relação aos dados que eu estou, que eu vou apresentar de 2019. Bem, esses dados, eles são provenientes do banco de dados do sistema de mortalidade e do sistema de nascidos vivos, que a gerência onde eu trabalho, as dias, gerencia no Distrito Federal. São sistemas nacionais, gerenciados pelo Ministério da Saúde, e cada secretaria gerencia a sua parte. E, no Distrito Federal, quem gerencia é a Gias, na DVEP, na Subsecretaria de Vigilância e Saúde. Então, vamos lá, pode passar o primeiro. Eu vou começar com a mortalidade infantil. E, para isso, a gente vai relembrar alguns conceitos básicos, né? Como a taxa de mortalidade infantil, que esses conceitos são do livro de dados indicadores epidemiológicos. E, então, a taxa de mortalidade infantil, ela é importante, porque ela é um indicador não somente de saúde, como é um indicador socioeconômico ambiental. porque ele avalia, ele depende das condições socioeconômicas, do saneamento básico, da cobertura da imunização, além do acesso e da qualidade dos serviços de saúde. Mas tem outros fatores que interferem, como, por exemplo, a escolaridade da mãe. Interfere bastante também na mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil, ela estima o risco da criança morrer no primeiro ano de vida. E a gente obtém essa taxa pela divisão do número de óbito em menores de um ano, pelo número de nascidos vivos, no mesmo período, na mesma região, na mesma localidade. Habitualmente, nós dividimos, subdividimos a taxa em três componentes de acordo com a faixa etária. Então, fica a neonatal precoce, quando o óbito ocorre no período que vai de zero a seis dias de vida. A neonatal tardia, quando o óbito acontece de sete a vinte e sete dias. E aí, é importante ressaltar que a mortalidade neonatal, tanto a precoce como a tardia, ela sofre mais influência da atenção que a mulher, que a mãe recebe, durante o pré-natal e o parto. Enquanto que a mortalidade pós-neonatal, que vai de 28 a 364 dias, ela sofre mais influência das condições socioeconômicas ambientais, saneamento básico, imunização, além, é lógico, do acesso e qualidade dos serviços de saúde. Certo? Então, pode passar. Nesse gráfico, então, nós temos a taxa de mortalidade infantil total e os três componentes. E os três componentes. Então, em preto, é a taxa de mortalidade infantil. E a gente pode observar que, apesar de dois picos, em 2013 e 2017, a tendência é de redução. De tal forma que nós começamos em 2010 com 12,6 óbitos para cada grupo de mil nascidos vivos. E terminamos aqui em 2019 com 8,5. Essa taxa de 8,5, ela tem que ser festejada, comemorada, porque é a menor taxa já registrada no DF em todo o período. Não só nesse período. É a menor taxa. Nós nunca conseguimos obter uma taxa de mortalidade infantil de um dígito apenas. E a gente pode observar que essa diminuição foi acentuada de 2018 para 2019. Certo? Bom, no período, então, nós tivemos uma redução de 32%. É bem significativo. Em vermelho, nós temos a taxa de mortalidade neonatal precoce, que vai até seis dias de vida. E, apesar dela oscilar bastante, a tendência também é de redução. Sendo que, no último ano, a gente observa que teve uma redução importante que refletiu na taxa total, na taxa infantil total. A gente observa também aqui que, nesse período de 10 anos, foi a maior taxa em todo o período. Ela representa um pouco mais da metade de todos os óbitos infantis. Depois, em azul, nós temos a taxa de mortalidade neonatal tardia, que vai de 7 a 27 dias, e que é a menor taxa no período. E, finalmente, a taxa de mortalidade pós-neonatal, que está em verdinho, e que sofreu redução também no período. Certo? Então, vamos passar. Aqui, a gente tem uma tabela, onde tem o número absoluto de óbito infantil, subdividido nos seus três componentes, e a taxa de mortalidade infantil também. Então, como eu falei, nós começamos em 2010 com 559 óbitos infantis, e terminamos com 362 óbitos. A taxa reduziu também bastante, de 12,6 para 8,5, e a gente observa que nos três componentes houve diminuição, sendo que essa redução de 2018 para 2019 foi bem significativa. Pode passar. Por isso, nós fizemos esse corte, mostrando os dois anos separados, 2018 e 2019, onde a gente observa, então, que houve uma diferença de 91 óbitos infantis. ou seja, nesse período de um ano, ocorreram 91 óbitos a menos, sendo que essa diferença ocorreu principalmente por conta do óbito neonatal precoce. Olha só, de 93 óbitos a 73 a menos, até 7 dias de vida. Isso aqui é muito importante, é muito bom. Os três componentes tiveram redução, mas é bem evidente a redução que houve nesse período aqui, tá certo? Foi uma redução de 26%, é bem significativo. Vamos, pode passar. Então, mas, para a gente identificar, né, aonde, em que região, em que localidade, essa diminuição for mais acentuada, nós vemos aqui, então, uma tabela que mostra o número de óbitos absolutos em 2018 e 2019 por região de saúde e região administrativa, né? E a gente vê, então, que a região centro-sul teve, em 2019, 34 óbitos a menos. Bem significativo, né? E isso que se concentrou, principalmente, no Riacho Fundo 2 e na Estrutural, onde cada local teve 9 óbitos a menos. É importante se alientar também na região leste, onde teve 15 óbitos a menos, né, com destaque para o Itapuã. Pode passar. E a gente teve também, olha só, só na Ceilândia, 24 óbitos a menos. É bem significativo. E na região sul, o Gama apresentou 13 óbitos a menos. Então, no cômputo geral do Distrito Federal, nós tivemos 91 óbitos a menos. Nós temos que trabalhar para continuar, permanecer, ou continuar diminuindo o número de óbitos infantis. Pode passar. Então, nessa tabela, eu fiz um consolidado do período de 10 anos. Então, nesse período, ao todo, nós tivemos, no Distrito Federal, um total de 4.882 óbitos infantis, que resultou numa taxa de mortalidade de 11,1. Por região administrativa, houve muita diferença. Então, nós tivemos regiões como, por exemplo, Asa Norte e Asa Sul, com uma taxa de mortalidade baixa, né, 5,9, 5,8. Em compensação, teve regiões, como, por exemplo, Ceilândia, que concentrou um alto número de óbitos infantis e foi a maior taxa no período, comparando com as demais RAs. A gente teve 14,3 óbitos para cada grupo de mil nascidos vivos. Pode passar. A mesma coisa, a gente observa, no Riacho Fundo 2, né, que teve uma taxa elevada também de 14,1. É óbvio que variou de acordo com a região, mas eu achei, assim, importante fazer esse consolidado de 10 anos, porque quando a gente divide por RA, o número absoluto fica pequeno. Então, a taxa, acho que fica fragilizada e fazendo consolidado, ela fica mais consistente. Então, de tal forma que no Distrito Federal nos 10 anos, nessa década, a gente atingiu essa taxa de 11,1 óbitos para cada grupo de mil nascidos vivos. Pode passar. Bom, mas em que faixa de idade essas crianças estão morrendo, né? Esse dado é de 2019, mas é um dado que é muito semelhante nos outros anos. tá certo? A gente vai observar que 25%, ou seja, um quarto de todos os óbitos ocorridos, ocorreu antes da criança completar um dia de vida, antes dela completar 24 horas, né? Um quarto. Isso é bem significativo. Se juntar com todo o período não natal precoce, ou seja, até seis dias de vida, nós vamos ver que 74 por... Não, desculpa, 56%, ou seja, um pouco mais da metade ocorreu nesse período, nessa fase. Juntando ainda todo o período neonatal, ou seja, de zero a 27 dias, nós temos que 74% de todos os óbitos ocorreram nessa fase. se nós prolongarmos um pouquinho mais até três meses de vida, então de zero a três meses, nós temos que 87% de todos os óbitos infantis ocorreram nesse período. Então, acima de três meses até um ano, ficam, então, 13,3 óbitos infantis. Então, a gente tem que concentrar esforços, né? No período não natal, que é onde ocorre a maioria dos óbitos, infantis, né? Então, mais uma vez, uma atenção especial ao pré-natal, ao pré-natal e ao parto. Pode passar. Bom, por que que a maioria dos óbitos ocorrem logo que a criança nasce, né? Em 24 horas, em seis dias, olha só o que a gente observa nesse gráfico, né? 72% dos óbitos infantis ocorreram em crianças que tiveram baixo peso ao nascer, abaixo de 2.500 gramas. 72%, é um percentual bem elevado, sendo que abaixo de um quilo, nós tivemos 40% de todos os óbitos. Abaixo de um quilo é uma criança bem pequena, é um recém-nascido bem pequeno, por isso que a mortalidade precoce é elevada, né? Pode passar. A mesma coisa a gente observa em relação em relação à duração da gravidez, né? 72% de todos os óbitos infantis ocorreram em prematuros, sendo que em torno de 40% ocorreu abaixo de 27, tinha menos de 27 semanas de gestação, né? Então, era um prematurinho bem pequeno, bem prematuro, né? Daí justifica a alta mortalidade de dar um natal precoce, tá certo? Pode passar. Bom, e aonde que as crianças estão morrendo, né? Nós vamos ver aqui que a maioria, mais da metade dos óbitos infantis ocorre nos hospitais da Secretaria de Saúde, né? 64%. Um percentual bem menor ocorre em outros hospitais públicos, né? como o HUB e 24% ocorreu em hospitais privados e um percentual menor em outros locais. O que que é outros locais? Ou em trânsito ou em outros municípios. Eu queria só fazer uma pausa que a minha apresentação está pequena e eu não sei como faz para aumentar essa tela. Então, eu vou aumentar essa tela. o microfone está fechado. Dá para você abrir? Dá para você abrir? Dá para você o microfone voltou? Dá para você voltar? voltar? Voltou. Voltou. Desculpa a confusão. Bom, então, voltando, né? Mais uma vez, a maioria dos óbitos ocorre em hospitais da Secretaria de Saúde, uma parcela menor em outros hospitais públicos, um quarto, né? 24% em hospitais privados e 3,9% em hospitais de outros estados e uma parcela menor em outros locais que é em trânsito, via pública ou domicílio. Tá certo? Pode passar. Bom, essa tabela mostra as causas de óbito por capítulos da CID 10 e por faixa etária, certo? Bom, nós vamos observar aqui que na faixa etária não natal, tanto precoce como tardia, a primeira causa de morte são as afecções perinatais, né? Então, quase 80%, quase 70% é resultante de causas perinatais, afecções perinatais. Em segundo lugar, nós temos as malformações congênitas, depois teve aqui um óbito por sífilis congênita, aqui também por sífilis congênita, certo? Então, a concentração maior é afecções perinatais e malformações congênitas. Já no período pós-neonatal, a primeira causa, a principal causa foram as malformações congênitas, responsável por quase 37% dos óbitos nessa faixa etária. Em segundo lugar, a gente tem as doenças infecciosas, onde aqui a principal causa foi septicemia, depois doenças do sistema nervoso, do aparelho respiratório e por assim vai. Pode passar. Bom, mas o que são as afecções perinatais? A primeira causa são as hipertensões maternas. A hipertensão que a mãe tem durante a gravidez, seja porque que ela já tinha e agravou ou porque ela desenvolveu durante a gravidez e que acabou causando sofrimento fetal, prematuridade e aí toda uma série de agravos levando a desfecho fatal. Em segundo lugar, a septicemia do recém-nascido, a que geralmente ocorre também no prematurinho. Depois, nós temos a infecção urinária materna, junto com a ruptura prematura de membrana, são causas importantes. A doença da membranialina, que também acontece no prematurinho, provavelmente aqui nós não conseguimos identificar uma causa materna direta. Depois, outras afecções maternas, que aqui foi agrupado. Enfim, o que a gente observa nessas causas é que a maioria são decorrentes de afecções maternas comprometendo o recém-nascido, o feto e o recém-nascido. Tá certo? Pode passar. Em relação às malformações congênitas, quais são as mais incidentes? Em primeiro lugar, a gente tem as do aparelho circulatório, depois as anomalias cromossômicas, com 17 óbitos, depois sistema nervoso, sistema respiratório, ósseo muscular e por aí vai. Mas a primeira causa, então, são as doenças do aparelho circulatório. Tá certo? Então, pode passar. A recomendação do Ministério da Saúde é que todos os óbitos infantis sejam investigados. Tantos óbitos que ocorrem nos hospitais públicos quanto nos hospitais privados. Por quê? Porque é para identificar a causa básica e, além disso, identificar fatores que possam ter contribuído ou levado ao óbito. Então, à medida em que a gente identifica algum problema na atenção ou no acesso, a gente vai poder sanar e evitar outros óbitos. Então, os comitês regionais, das regiões, fazem a investigação dos óbitos e, depois que eles fazem as investigações, é feita uma reunião mensal ou, de uma certa periodicidade, e aí, então, é discutido se o óbito era evitável ou não. Então, dentre todos os óbitos investigados, 60%, quase 61%, foi considerado evitável. É um percentual elevado. Sendo que apenas 11,6% foi considerado inevitável, não tinha jeito. 3,5% ficou como inconclusivo, ou seja, apesar da investigação, apesar da discussão, não foi possível chegar a uma conclusão se era evitável ou não. Agora, nós precisamos melhorar esse dado aqui, 24% não foi informado, foi discutido, mas não chegou à conclusão, não é que não chegou à conclusão, isso não foi informado se era evitável ou não. Então, esse dado nós precisamos de melhorar com certeza. Pode passar. nós vimos que a importância da investigação, eu falei. Além disso, além de investigar, é importante que a investigação seja iniciada e concluída num prazo oportuno. O que é o prazo oportuno? Quando a gente investiga e conclui em até 120 dias após a ocorrência do óbito. Por quê? Porque é o período que ainda você pode fazer alguma coisa para evitar a ocorrência de novos eventos. Se a gente demorar muito, quer dizer, outros óbitos podem acontecer durante a investigação. Então, o que nós temos aqui é uma série histórica de 10 anos, onde a gente observa que em 2010 nós tínhamos menos de 50% de todos os óbitos investigados e chegamos em 2019 com 95% dos óbitos investigados. Em azul são os óbitos investigados em tempo oportuno e em bege é quando a investigação ocorre tardiamente. O que a gente vê, então, é que apesar da cobertura de investigação ser boa, quase 100%, a oportunidade precisa de ser melhorada ainda. A gente está em torno de 60% de investigação oportuna. Nós precisamos de trabalhar para melhorar esse dado. Pode passar. Bom, então, mortalidade infantil é isso. Nós vamos começar a falar sobre a mortalidade fetal e aí, assim como o óbito infantil, nós vamos observar que a mortalidade fetal ocorreu um declínio também ao longo desses 10 anos, tanto em número absoluto como na taxa, certo? De tal forma que a gente começou com 8,7 e em 2019 chegamos em 7,3. Pode passar. Bom, e as causas dos óbitos fetais, né? Esse dado é de 2019, a gente tem que 86% ocorreram por afecções perinatais, como, por exemplo, a primeira causa hipóxia introterina, responsável por 70 óbitos fetais. Depois, mais uma vez aqui, a hipertensão materna. Em 37 óbitos, não foi possível identificar o que que houve o falecimento. Depois, nós temos ainda o descolamento prematuro de placenta com 16 óbitos, a insuficiência placentária, a coraminionite, ou seja, causas maternas, ruptura prematura de membrana, diabetes gestacional, outras afecções maternas, enfim, o pré-natal é extremamente importante. Depois, quase 10% é resultante de malformações congênitas. E um dado importante para a gente salientar são 14 óbitos fetais por sífilis congênita. Uma doença que teria que ter sido tratada a tempo para não ter esse desfecho fatal. Bom, então, vamos lá, pode passar. Esse gráfico mostra a proporção de óbitos fetais por idade gestacional, por semanas de gestação. E o que a gente observa é que 19% dos óbitos fetais ocorreram em gestação aterno. A princípio, seria viável. Agora, se a gente juntar o percentual que morreu e que tinha entre 32 e 36 semanas de gestação, dá quase a metade dos óbitos fetais, que possivelmente seriam viáveis com a UTI neonatal que a gente tem hoje, essas crianças provavelmente sobreviveriam. Então, nós precisamos estar atentos para evitar esse percentual de óbito fetal. Pode passar. A mesma coisa a gente observa em relação ao peso ao peso do óbito fetal. 18% tinha acima de 2.500 gramas. Sendo que mais 25,5% tinha acima de 1.500 gramas. Pode passar. Bom, assim como a investigação de óbito infantil, a investigação de óbito fetal aumentou nos últimos 10 anos. Aumentou significativamente. começou com menos de 30% dos óbitos investigados e chegamos em 2019 com 94% de todos os óbitos fetais investigados. Isso é muito bom. Pode passar. Bom, chegamos então na mortalidade materna. Esses conceitos da OMS tem conceito do guia de vigilância epidemiológico do óbito materno. Então, o que é morte materna? A morte materna é a morte que ocorre durante a gravidez, parto ou porpério até 42 dias após o parto. Bom, então, será que o óbito que ocorreu depois de 42 dias, 43 dias, se foi resultante do parto, não vai ser considerado morte materna? Bom, vai ser considerado morte materna, sim, só que por uma questão de padronização da OMS, nós consideramos até 42 dias de puerpério para entrar na razão de mortalidade materna. É uma padronização necessária para que haja comparação em termos internacionais, até em termos nacionais, porque senão cada um padroniza ou conta de uma forma diferente e não é possível então a comparação. Então, até 42 dias após o parto, independente da duração ou da localização da gravidez. Bom, independente da duração significa o que? A mulher estava grávida e teve um aborto, ou porque infectou, ou porque teve uma hemorragia, ela foi a óbito, é considerada uma morte materna, não foi uma gestação até o final, mas ela morreu em decorrência da gravidez, então é um óbito materno. Assim como independente da localização, então uma gravidez tubária, rompeu e a mulher veio a falecer, é uma morte materna também, certo? Então, continuando, devido a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devido a causas acidentais ou incidentais. Então, por exemplo, a mulher estava grávida e sofre um acidente automobilístico, apesar dela estar grávida, não vai ser uma morte materna, portanto não vai entrar na razão de mortalidade materna. Então, a razão de mortalidade materna é o indicador para a gente avaliar a magnitude da morte materna. Esse indicador é obtido pela divisão do número de óbitos maternos pelo número de nascidos vivos. O ideal seria que o denominador fosse o total das mulheres que ficaram grávidas no período. Só que é um dado que eu não tenho. Então, o dado que mais se aproxima é o número de nascidos vivos. É por isso que chama razão de mortalidade materna e não taxa de mortalidade materna. Certo? Pode passar. Então, esse conceito de tipo de morte materna, pode passar, obstétrica direta e indireta, desculpa, volta um, do Guia de Vigilância Epidemiológica do Óbito Materno do Ministério da Saúde. E a gente tem, então, que a morte materna obstétrica direta é quando ocorre por complicações obstétricas durante a gravidez, parto ou perpério, devido a intervenções, omissões, tratamento incorreto ou uma cadeia de eventos resultantes de qualquer dessas causas. por exemplo, a mulher teve um descolamento prematuro de placenta, ela teve uma hemorragia abundante, foi socorrida, mas mesmo assim não deu tempo e ela veio a falecer. Então, é uma morte obstétrica direta, foi uma complicação obstétrica. Enquanto que a morte materna obstétrica indireta é resultante de doenças que já existiam antes da gravidez ou que desenvolveram durante a gravidez, mas que não foram provocadas por causas obstétricas diretas, mas foram agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez. Então, por exemplo, a mulher que é cardiopata crônica ou que é hipertensa crônica, ela já tinha esses agravos antes de ficar grávida. Aí, em função dos efeitos fisiológicos da gravidez, o quadro dela se agrava e ela vem a falecer. Então, é uma morte obstétrica indireta. Pode passar. Aqui, então, nós temos o consolidado de 10 anos, onde, nas barras vermelhas, nós temos o número absoluto de mortes maternas no Distrito Federal. Então, a gente tem alguns anos como 2013, 2016 e 2018, onde foram registrados 21 óbitos maternos. foi o maior número no período. Enquanto que, em 2019, nós tivemos nove óbitos maternos, o menor número já registrado. E, em azul, nós temos a razão de mortalidade materna, que oscilou também, mas que a tendência é de queda. Certo? Então, a razão de mortalidade materna variou de 48,5 para 21,2. pode passar. Bom, avaliando por local de residência no período, nós temos que, nesses 10 anos, no Distrito Federal, ocorreram 168 óbitos maternos, o que dá uma razão de mortalidade materna de 38,1. A maior razão de mortalidade materna ocorreu em Braslândia, com 74 óbitos maternos para cada grupo de 100 mil nascidos vivos, seguido por Itapuã com 68,6. Observem que o número absoluto é pequeno, relativamente pequeno, foram 8 e 7, comparado, por exemplo, com Ceilândia, que teve 30 óbitos maternos. Só que o número de óbitos maternos é pequeno, mas o número de nascidos vivos nessas regiões também é proporcionalmente menor. E aí resultou numa razão de mortalidade elevada. Certo? Ao contrário, Ceilândia, teve um grande número de óbitos maternos, mas nasce muita criança lá, então não teve a maior razão de mortalidade. Pode passar. Depois a gente teve também razão de mortalidade materna bem elevada no Paranoá e em Planaltina, com 58 e 58,1 óbitos para cada grupo de 100 mil nascidos vivos. Aqui é importante ressaltar que nós tivemos seis localidades que não teve nenhum óbito nesse período, nos 10 anos. Candangolândia, Cruzeiro, Jardim Botânico, Lago Norte, Cia e Vicente Pires. Isso é muito bom, muito importante. Pode passar. Bom, e do que que as mulheres estão morrendo, de causa obstétrica direta ou indireta? No período, no cômputo geral, a principal causa foi obstétrica direta. Nós tivemos, então, 72% de óbitos por causa obstétrica direta e 26, quase 27% de causa obstétrica indireta. Tá certo? Variou um pouco de acordo com o ano, mas do cômputo geral, a causa obstétrica direta prevaleceu. Pode passar. Mas, e o que que é a causa obstétrica direta? Olha só, a primeira causa é a hipertensão arterial materna, na gravidez, parte e por pé. Ela foi responsável por quase 20% de todos os óbitos maternos do período. Certo? depois a gente tem em segundo lugar as hemorragias, né? Causadas por placenta prévia, descolamento de prematuras de placenta, hemorragia pós-parto. E, com o mesmo número, nós temos a gravidez que termina em aborto. Foram 27 óbitos, né? E aqui, a gravidez ectópica entra nesse grupo, tá certo? Foram 9 óbitos. E o principal são os abortos mesmo, né? Aborto espontâneo, aborto não especificado, outros tipos de aborto, falha na tentativa de aborto. Então, fica atento para esse dado. Depois, dentro das causas obstéticas direta, é importante salientar a infecção porperal, onde a gente teve 11 óbitos. que representou 6,5, tá certo? Pode passar. Em relação às causas obstétricas indiretas, nós tivemos quase 27% do total, né? E aí, distribuídas em hipertensão materna pré-existente, né? A hipertensa crônica, um óbito que a mulher era diabética antes, né? Quatro por doenças infecciosas e outras doenças maternas representaram 37, né? Então, são doenças do aparelho circulatório, digestivo, respiratório e outras que foram agrupadas. Tá certo? Pode passar. Bom, e onde que essas mulheres estão morrendo, né? Assim como óbito infutil, a maioria, mais da metade, ocorreu nos hospitais públicos da Secretaria de Saúde, 66%. 3% em outros hospitais públicos, 26% em hospitais privados e quase 5% em outros locais. Aqui entra outros estados, no trânsito ou domicílio, mas assim, é importante salientar que a concentração maior foi em hospital público da Secretaria de Saúde. Pode passar. Bom, alguns fatores de risco é importante avaliar. Então, aqui, quanto maior o risco, quanto maior a idade da mãe, foi maior a razão de mortalidade materna. Muito maior, né? De tal forma que de 40 a 49 anos, a razão de mortalidade materna foi 141. quatro vezes maior do que, mais do que quatro vezes maior do que a razão de mortalidade total. Ou do que das outras, mais ainda do que comparando com as outras faixas etárias. A gente observa que não foi o maior número de óbitos nessa faixa, O maior número de óbitos ocorreu entre 20 e 39 anos, né? Porque é onde a gente tem o maior número de nascimentos, né? Mas comparando exatamente o número de óbitos por faixa etária com o número de nascidos vivos por faixa etária, a gente obtém essa razão extremamente elevada nas mulheres acima de 40 anos. Pode passar. Outro fator que a gente vê que é extremamente importante é o pré-natal. De tal forma que a mulher que não fez nenhuma consulta de pré-natal, ela tem uma razão de mortalidade materna extremamente elevada. é muito maior, muito maior do que o total, muito maior do que qualquer uma outra mulher que tenha feito alguma consulta. E elevada também aquela que fez até três consultas, sendo que a mulher que fez mais de sete consultas, ela tem uma razão bem menor comparando com as outras categorias. Tá certo? Então, a importância do pré-natal, extremamente importante. Pode passar. a mesma coisa a gente observa em relação à escolaridade materna. Quanto maior a escolaridade, menor o risco, menor a razão de mortalidade. Certo? Então, a mãe, a mulher que não teve, não estudou, ou que teve até três anos de estudo, a razão de mortalidade é extremamente elevada. E a mulher que teve até doze anos, a razão de mortalidade é menor. Certo? Bom, pode passar. eu já estourei o meu tempo, mas também esse é o último. Então, a gente vê aqui que diferente da investigação infantil, a investigação de óbito materno começou em 2010 com mais de 80% de todos os óbitos investigados, né? E teve alguns anos que ela teve 100%, ou seja, todos os óbitos investigados. e assim como o infantil fetal é importante oportunidade, nós fizemos também a separação se foi oportuno ou não a investigação, ou seja, ocorreu até 120 dias após a ocorrência do óbito. E a gente vê, então, que aqui a gente perde, né? Porque teve ano que a oportunidade foi muito baixa, né? No último ano, 66%, quase 67% ocorreu de forma oportuna. precisamos melhorar isso também. Apesar de 100% dos óbitos terem sido investigados, só 66,7% foram oportunos. Para chegar aqui, é feito, além da investigação do óbito materno, a investigação de todos os óbitos de mulheres que morrem entre 10 e 49 anos, ou seja, de todas as mulheres em idade fértil. Por quê? Porque acredita-se, e é verdade, que possa existir muito óbito materno oculto, ou seja, que a declaração de óbito não é registrada como óbito materno, é registrada uma outra causa e não está escrito explicitamente que ela estava grávida. Então, é feita uma investigação para ver se ela estava grávida ou não. Se ela não estava grávida, pronto, já descartou, não estava grávida e não esteve também nos últimos nove meses, já descarta óbito materno. Agora, se ela estava grávida, aí a investigação continua até poder descartar ou não. Tá certo? Eu acho que é isso. Isso. Obrigada. Desculpa, eu passei o tempo. Obrigada. Agora a gente vai passar para a doutora Neide, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a importância da entrevista domiciliar. Petrúcia, podia colocar para a gente a apresentação? Obrigada. Obrigada. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Neide. Boa tarde a todos e todas. Agradecemos a IAPSUS pela oportunidade desse encontro. Obrigada. Agradecer o convite da doutora Miriam e agradecer a todos vocês que estão nos prestigiando. A gente vai falar um pouco sobre a entrevista domiciliar, que é uma das etapas, né, da investigação de óbitos, que é extremamente importante. Pode passar, Petrúcia. Próximo. Então, qual o objetivo, o anterior, qual o objetivo da investigação de óbito? é coletar, né, as informações verbais, tanto de um cuidador, dos cuidadores de uma criança falecida, pode ser da mãe ou familiar responsável, acerca da história de vida e de saúde, né, da mãe e da criança quando for óbito infantil e da mãe quando for óbito fetal, assistência e serviço de saúde, inclusive durante a doença que levou essa criança ao óbito. Pode passar. Então, aqui nós vamos fazer um recorte que, por esses slides que foi a doutora Dalva que nos cedeu, onde a gente observa que a investigação nesse período de 2010 até 2019, ela foi crescendo, como vocês estão vendo, nós começamos com um percentual de 22,9% de óbitos investigados, né, no que se refere ao óbito fetal e chegamos a investigar até 93,2% em 2019. Aí, quando você se reporta a investigação no domicílio, o que é que a gente vê? A gente vê que houve um decréscimo. Em 2010, a gente tinha 65,2% de entrevistas no domicílio e a gente, em 2019, nós ficamos com apenas 28%, tendo ainda um decréscimo muito acentuado no ano de 2017. O que é que aconteceu no ano de 2017? Não sei se vocês estão lembrados, foi o ano que a Secretaria de Saúde começou a implantação daquela portaria, da conversão das unidades básicas em estratégia de saúde da família. Então, as equipes ficaram todas elas assistindo ao período da conversão, se qualificando e a gente quase que não teve investigação de óbito. Vocês estão vendo aí que em 2017 nós tivemos apenas 23% de todos os óbitos por entrevista domiciliar. Você vai ver que é muito pouco. Acho que foi o pior período da nossa vida nesse período de investigação de óbito. Passo próximo, pessoal. A mesma coisa se deu com o óbito infantil, onde nós chegamos a 94,8% em 2019. Aí, quando você vê a entrevista no domicílio, nós tivemos no ano de 2010 60,1% de entrevistas que foi caindo e a gente chegou no ano de 2017 do mesmo jeito do óbito fetal, com apenas 22,3% de visitas. Por quê? Porque as equipes estavam se estruturando para passar para esse novo modelo do Converte e aconteceu que a gente quase que não teve entrevista nos domicílios. Pode passar. Então, aqui são os instrumentos que a gente utiliza para coleta de dados e análise de todos esses dados. Vocês todos já conhecem, né? Nós temos as fichas de investigação de nascidos vivos, a DO, declaração de óbito, a declaração de nascido vivo, e depois, mais embaixo, a gente vai vendo todas as fichas, né? A infantil 1, que é de investigação de óbito infantil ambulatorial, a 2, que é no serviço hospitalar, depois nós temos a investigação do óbito fetal, ambulatório e hospitalar. E bem aqui no meio, nós temos a investigação de óbito infantil em entrevista domiciliar e ficha de investigação de óbito fetal na entrevista domiciliar, que como nós vimos, o objetivo é coletar exatamente as informações sobre a mãe, sobre a criança, sobre a história de vida da mãe, pré-natal, tudo isso. Temos também a autópsia verbal, a ficha de coleta de dados de laudo da necrópsia, a ficha de investigação de óbito fetal e infantil, que é onde a gente faz toda a síntese, a gente pega todas essas informações, tanto do hospital, quanto do domicílio, quanto ambulatório, necrópsia, todas elas, e a gente faz um resumo que é chamado de síntese e numa reunião, como a doutora Dalva falou muito bem, que é uma reunião que a gente faz dependendo de cada região, faz quinzenal, faz central para concluir todos esses óbitos. E tem a planilha municipal de vigilância de óbito, onde a gente repassa todos os dados, né, para, no caso, o município, aqui no início do município, a gente passa para cada gestor de hospital. Pode passar, né? O que é que a entrevista domiciliar, o cuidado que o entrevistador tem que ter quando ele vai fazer a visita no seu domicílio ou quando ele vai fazer a entrevista na própria unidade de saúde. Ele, ao sair de campo, o entrevistador deve levar os documentos que são referentes àquele caso, que ele vai fazer a entrevista, para não ficar faltando na hora H, esqueci da ficha, eu trouxe a ficha errada, né? Então, ele tem que levar a cópia da DO, da declaração de óbito, a ficha de investigação do óbito infantil ou óbito fetal, que é a entrevista domiciliar. E, além de tudo, ele deve também portar a sua identificação de profissional de saúde daquele local. Esses dados, vocês estão vendo do município o tempo inteiro, é porque toda essa apresentação nós tiramos do manual, que é o manual de preenchimento de ficha de investigação de óbito infantil e fetal. Esse manual é excelente para que a gente possa fazer nossos treinamentos na unidade de saúde com os nossos profissionais que irão fazer as investigações. Ele dá todo o passo a passo, tudo o que a gente precisa tem nesse manual. Eu achei ele muito interessante e eu tirei toda a maioria das nossas, das nossas slides, eu tirei desse manual de preenchimento. O próximo. Então, na entrevista domiciliar, a gente pergunte quem é o entrevistado? A pessoa a ser entrevistada é a chave para o sucesso de uma boa investigação. Preferencialmente, essa pessoa deve ser alguém ou que assistiu o óbito, ou que reside no mesmo domicílio da pessoa que faleceu, ou que conviveu com a criança que faleceu, conviveu com a mãe durante as circunstâncias ou durante a doença que levou à morte. na investigação realizada em domicílio, frequentemente nós encontramos mais de um familiar que participa dessa entrevista. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser uma avó, e eles todos gostam de falar durante essa entrevista. Só não pode ser menor de 15 anos. Segundo o manual, a entrevista tem que ser sempre um indivíduo maior que 15 anos. em hipótese alguma o manual nos refere, as informações devem ser prestadas pelo agente comunitário de saúde, mesmo que ele conheça todos os fatos relacionados a esse óbito. Ele é da unidade de saúde, mas quem vai prestar a informação é a família e não ele. A colaboração do ACS deve ser considerada entre as demais ações de investigação de óbito daquele serviço, mas não como entrevistador principal. Próximo. E quem é o entrevistador? Ele manda uma entrevista domiciliar. Ele fala que no Brasil a figura do entrevistador recebe uma conotação especial. Por quê? Porque ele é uma pessoa que vai ser qualificada para fazer esse papel. E é uma pessoa que tenha entendimento muito bom para entender todas aquelas orientações. Por quê? Porque o que a gente vê na maioria das vezes é que as entrevistas no domicílio, não só no domicílio, mas as outras também, o que é que acontece? Elas não são preenchidas totalmente. Elas sempre deixam uma lacuna, deixam a caseira daquelas sem ser preenchida. daí a importância de se fazer uma qualificação com alguns profissionais das nossas unidades de saúde para que ele leia o manual, ele entenda o que é que é importante para encher tudo. Porque o que a gente vê muitas vezes é que não são preenchidos todos os itens. Vocês vão ver no final que eu vou mostrar uma ficha do que o entrevistador vai levar. Então, o que é que é o papel do entrevistador? Ele não vai encontrar a causa da morte que ele está investigando, mas ele vai obter de forma mais isenta possível as informações necessárias para que o grupo técnico após avaliação dessa ficha seja capaz de elaborar a conclusão do caso. Para isso, ele deve preencher os formulários adequadamente e levar ao grupo seus esclarecimentos do caso. perceber quão importante é sua participação nesse processo de vigilância do óbito e que é fundamental para ele obter o máximo de desempenho. Seu treinamento deve ser um treinamento rigoroso no sentido de entender toda aquela ficha. O método exige clareza e, sobretudo, o distanciamento profissional do caso que ele está investigando. A formação profissional requerida de um entrevistador não se restringe necessariamente a profissionais de saúde graduados. O mais importante é que ele possua capacidade de seguir as normas preconizadas pelo método, aplicar o questionário de forma isenta de julgamentos, com responsabilidade, confidencialidade e honestidade. É essencial que essas informações sejam mantidas em sigilo. O entrevistador não poderá comentar sobre o caso investigado e deve garantir que a ficha preenchida esteja guardada em segurança. Próximo. É recomendável, então, que o entrevistador na sua apresentação no domicílio fale um texto que eles dão até um exemplo aqui de como se segue, mas que cada um que vai fazer a entrevista no domicílio, ele pode fazer o seu próprio release, né, release, ele pode ler, pode falar alguma coisa para que na hora ele não fique confuso o que é que ele vai dizer. Muitas vezes esse primeiro contato com a família a gente faz por telefone para saber se a pessoa mesmo está lá, onde é que mora, tudo isso, para depois a gente se dirigir ao local da residência ou o familiar e até a unidade básica de saúde. Tá certo? Então, ele dá um texto, mas que não é obrigatório que você apresente esse texto. Ele diz o seguinte, o meu nome é Flandital, eu digo o local que eu trabalho, sou entrevistador de vigilância de óbito. Eu estou aqui porque a Secretaria de Saúde recebeu uma cópia de uma declaração de óbito de um bebê, diz o nome do bebê, se for o caso, notificando a sua morte. Para melhorarmos a situação de saúde da região, precisamos saber o que é que está ocorrendo com a saúde das pessoas. Por isso, esse trabalho é realizado no nosso município. Pedimos a sua colaboração no preenchimento de um formulário, falando sobre o que aconteceu. Essas informações são mantidas em segredo, não sendo possível identificar quem recebeu, quem respondeu o formulário. Você pode pedir mais esclarecimentos sobre esse trabalho, como também fornecer um telefone para a pessoa entrar em contato se ela precisar. E você também pode se recusar também a responder ou você pode interromper a entrevista em qualquer momento, sem que isso lhe seja prejudicial. Podemos começar? Muitas vezes, esse primeiro contato, como eu falei, é por telefone. Eu, particularmente, quando eu vou conversar com a pessoa por telefone, a primeira coisa é o que eu pergunto. Nesse telefone, eu falo com a senhora fulana de tal? Sim. Olha, eu sou fulana de tal, geralmente eu me identifico quem eu sou, onde eu trabalho e que a gente recebeu uma notificação de que ela tinha ganho um bebê. Aí, às vezes, antes de você acabar, ela já diz assim, pois é, mas ele morreu. A gente fala, nós estamos sabendo. É por isso que a gente está entrando em contato com a senhora. Muitas vezes, eu pergunto antes de entrar no assunto se ela já foi para a consulta do puerpério, para poder, daí, então, a gente entender também aonde que ela mora. Porque eu faço essas perguntas bem antes de dizer o que é que eu vou fazer, porque a gente pode, a partir daí, saber onde é que ela mora. Onde é que a senhora fez o pré-natal? Onde é que a senhora teve o bebê? Onde é que a senhora mora? Aí, a gente começa bem do início para poder não assustar a pessoa. Eu nunca falo que eu vou fazer uma investigação. Por quê? quando eu falo de investigação, dá a entender que as pessoas estão achando que a gente está investigando porque teve algum erro, teve algum procedimento que falhou, então, eu nunca falo em investigação. Eu digo, eu gostaria de conversar com a senhora, muitas vezes, quando é na rede privada, ela diz, mas eu não utilizei o sistema de saúde público, eu fui para um sistema de saúde particular. Falei, mas a senhora se incomodaria da gente conversar um pouco sobre o pré-natal, como é que foi o pré-natal, como é que foi o parto, aí as pessoas vão se desarmando. É ruim a gente já falar com a investigação. Certa vez, eu liguei para uma residência e a pessoa que atendeu foi o pai. E ele era do IML, então, ele ficou muito aflito quando eu falei que estava... Ele falou, aconteceu alguma coisa, eu fiz alguma coisa errada, eu falei, não, senhor, pode ficar calmo. Ele era um médico. Eu falei, não, colega, aí me identifiquei quem era e tudo. Por quê? As pessoas se assustam muito quando você fala que vai fazer a investigação. Então, a partir daí, eu nunca mais falei investigação, a gente fala sempre que quer conversar sobre o pré-natal. E a pessoa faz um release do que você vai falar lá na hora. Quando é na unidade de saúde, você fica muito mais à vontade. Mas qual é a coisa boa de você visitar a família? É porque quando você visita a família, você conhece como é que é o ambiente de casa, como é que as pessoas se relacionam, como é aquele domicílio. Outro exemplo que eu tive é que eu fui fazer uma entrevista domiciliar um tempo atrás e era lá uma invasão do Noroeste. Agora, você tem uma ideia, a casa só tinha um cômodo e não tinha nem onde sentar. A gente sentou na cama, para você ter uma ideia. E nesse dia, eu fui com o meu filho, porque eu não sabia onde ele ficou, do lado de fora, e eu entrei. A casa, um calor muito grande e só tinha ela, o marido, ficava do lado de fora, porque não cabe muita gente dentro da casa. Era um óbito que a criança tinha falecido porque fez uma infecção após a vacina. Quando a gente visita a residência, a gente atira muitos fatores, muitos dados referentes àquele óbito. A pessoa fica, abre mais para a gente o que é que aconteceu, qual que é a sua vida ali, e você pode fazer um relato melhor quando você vai na casa da pessoa. As unidades de saúde em geral, elas costumam conhecer aqueles domicílios, porque eles fazem muita visita, tá certo? Então, foram alguns exemplos que eu passei muito rapidamente, porque são muitos, mas vamos para o próximo. Então, a ficha de investigação domiciliar, ela tem informação, que eu já falei, que vai ser sobre os dados da família, os dados da gestação, o nascimento, os antecedentes maternos, a assistência pré-natal, se fez pré-natal, se não fez, por que não fez, o que é que aconteceu lá no serviço que ela foi atendida, pode passar por tudo. E algumas considerações que são extremamente importantes nessa entrevista. Quando a gente vai investigar um óbito ocorrido, a gente vai no máximo até dois, no máximo três meses, a gente nunca deixa para ir muito tarde. Por quê? Porque a gente melhora a chance de encontrar esses familiares ou os cuidadores do falecido, procurando diminuir esse viés da memória. Quanto mais tempo a gente passa para investigar, mais as pessoas vão esquecendo o que aconteceu. E a gente espera que os familiares ainda tenham em seu poder resumos de alta, exames, receitas, que poderão muito contribuir para responder algumas questões referentes aos serviços de saúde que foram utilizados. durante a entrevista a família costuma rememorar muito os últimos momentos da pessoa que faleceu dentro da percepção que ela tem dos fatos. Não se pode esquecer que aquele óbito ocorreu há pouco tempo e que a gente está invadindo um terreno emocional. Que essa entrevista pode ser extremamente difícil para a família, como de fato é. Eu tenho alguns profissionais, alguns colegas que dizem mas Neide é tão difícil a gente fazer essa entrevista eu digo eu sei que é porque eu também faço é muito complicado a gente conversar com uma mãe que acabou de perder seu bebê. Eu fiz algumas magarrã que foram muito tristes quando ela saiu eu comecei a chorar também porque a gente mexe com os sentimentos da pessoa ela começa a reviver tudo aquilo novamente e os profissionais do PSF do Monóis Boa Estratégia Saúde da Família elas devem participar desse processo desde o treinamento até o fechamento do caso pois são reconhecidos pela comunidade e poderão colaborar com o conhecimento das pessoas com quem ela convive e as características e a cultura própria daquele lugar. O entrevistador deve deixar de lado seus próprios valores e ideias distantes ao registrar o que foi relatado e proceder às anotações de forma mais isenta possível. A gente nunca pode porque conhece a pessoa ficar tecendo comentários Ah é eu acho que eu também concordo com a senhora que deveria ter sido assim ou assado a gente tem que ficar totalmente isento deixar a pessoa falar e transcrever do jeito que a pessoa fala Pode passar Próximo Antes Anterior Antes Antes Aí Então como sugestões essa aí já viu O próximo Isso aí Então como desafios assim que eu coloquei nessa entrevista domiciliar que a gente tem visto os dados estarem muito abaixo do que a gente espera é capacitar os nossos profissionais que serão esses entrevistadores né para eles terem mais confiança para eles saber como preencher aquelas aquelas caseiras que tem elas não podem ficar vazias elas tem que estar não sabe quando a mãe não tem aquele dado ou sem registro a gente nunca pode deixar em branco porque quando você deixa uma daquela em branco é como se você não tivesse perguntado tá certo então melhorar o preenchimento também é extremamente importante por quê porque o preenchimento desse dessa ficha é imprescindível para que a vigilância do óbito infantil tenha múltiplos olhados tanto olhado familiar do trabalhador do gestor de forma a criar um ambiente crítico reflexivo sobre o cuidado de um sistema de saúde realizar entrevista domiciliar em tempo hábil nós vimos agora a doutora Adalva falar né questão do tempo hábil e discutir o óbito com a equipe da unidade básica de saúde eu aproveito também aqui que é o nosso maior problema na rede é o endereço nós não conseguimos encontrar o endereço a gente muitas vezes tem um endereço na declaração de óbito um outro endereço na DNV outro endereço no TREC e outro no ESUS e a gente fica sem saber onde é que a pessoa mora muitas vezes eu enlouqueço doutora Adalva tá no prova o filho Adalva me ajuda procura a DNV para saber onde é que mora porque tem dois, três endereços né por exemplo a Bahia eu gosto muito de fazer pré-natal aqui de ter seu bebê aqui pessoal na Bahia eu sou da região central e é muito difícil quando tem alguém do Vajão para falar a verdade porque a gente não encontra os endereços elas moram na maioria na Bahia às vezes eu vou três, quatro vezes na casa da pessoa pedir o telefone ah mas ela só veio ter o bebê aqui já voltou não sei onde é que mora muitas vezes o óbito fica para a nossa Distrito Federal quando na realidade não é nosso então esses aí são os nossos desafios que a gente tem na Secretaria de Saúde que eu acho que agora nós vamos poder entrevistar fazer uma entrevista domiciliar melhor vamos capacitar todos vamos fazer reuniões com os nossos entrevistadores vamos mostrar esse manual pode passar Petrins próximo 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 olha aqui são as fichas que eu falei para vocês nesse manual ele explica todos os itens de cada ficha ele é muito interessante vocês quiserem eu passo depois para vocês não é para deixar nada em branco e tem todo o passo a passo de 1 a 10 de que é que se trata eu vou tratar da identificação do falecido aí passo próximo de tanto a tanto eu vou falar sobre a mãe né situação a situação econômica da família da criança falecida próximo os antecedentes da mãe quais são as patologias que ela tem próximo próximo aí são todas as anotações que vocês estão vendo gestação e pré-natal pode passar pode passar o cartão do pré-natal como é que está se está preenchido ou se não está próximo assistência ao parto como é que a mãe foi atendida lá no parto próximo isso ainda é do parto pode passar também é do parto parto o atendimento da criança que ocorreu na maternidade né o que é que aconteceu na maternidade pode passar próximo aí também a maternidade e a criança que teve alta e depois o que levou a morte se ela foi atendida em outro hospital depois que ela teve alta isso aí são todos os itens que vocês que nós deveremos preencher quando a gente for fazer uma entrevista domiciliar domiciliar não deixa nada em branco nada se a mãe teve uma necrótese só quem pode pegar o resultado da necrótese é ela então quando a gente vê pega uma ficha que a gente vê a entrevista domiciliar mas e a necrótese não foi pedido não foi pedido o resultado para a mãe a gente tem que pedir porque só quem pode pegar o resultado da necrótese na rede privada por exemplo é a mãe na rede pública a gente pode mas na rede privada só quem pode pegar esse resultado tanto da placenta quanto da necrótese é a mãe é a família da pessoa então a gente não tem como saber o que é que aconteceu tá bom outro cara da gente é o IML SVO que nós temos eu pelo menos eu não sei as outras regiões mas eu tenho dificuldade também com esses dois setores eu acho que era só isso que eu queria falar e vocês fiquem à vontade agora para tecer seus comentários e também botar alguma coisa do que vocês também já fizeram aí nas entrevistas domiciliares obrigada a todos obrigada Neide pela sua apresentação muito obrigada também a doutora Dalva pela apresentação que fez inicialmente e nós temos algumas perguntas aqui que eu vou tá consolidando a primeira pergunta do Tiago ele coloca aqui o comitê tem alguma hipótese dos fatores que resultaram na redução da mortalidade tanto materna fetal e infantil em 2019 a gente acredita que todo o processo que a gente teve de organização do nosso sistema de saúde a partir de 2017 e a ampliação da estratégia da saúde da família para principalmente para os locais mais vulneráveis do DF teve uma grande influência nisso daí né nesses últimos anos a gente passou por reestruturação do atendimento e aos poucos a própria população e os próprios profissionais de saúde também foram se organizando nós temos ainda algumas regiões de saúde e alguns locais onde as equipes estão com um número grande de famílias para no seu território né se faz necessário ainda uma grande ampliação em algumas regiões do número de equipes que a gente está observando isso agora no final de 2019 no início agora de 2020 apesar que a gente também gostaria de relatar que a gente está tendo um afastamento grande dos nossos profissionais de saúde decorrente da da covid né da pandemia então isso também pode trazer algum reflexo então essa reorganização do serviço de saúde do distrito federal enfocando na estratégia da saúde da família né na organização do sistema secundário terciário e quaternário tem sim reflexo na redução da mortalidade infantil também as portarias de vinculação da gestante que a gente fez no final de 2018 que foi efetivamente iniciada em 2019 também trouxe benefícios para isso tanto para a mortalidade materna como fetal infantil em relação a mortalidade materna a gente precisa agradecer né a um grande trabalho que foi feito pela Câmara Técnica de Ginecologia de Psicetrícia junto com o pessoal da terapia intensiva da SES a doutora Sâmara a gerência de enfermagem obstétrica que fez junto com os comitês a gente começou a estudar e a discutir todos esses óbitos maternos não só os óbitos maternos de residência como os de ocorrência a partir daí implantamos algumas estratégias como treinamento de emergências obstétricas para enfermeiros para médicos que trabalham no centro obstétrico reorganização de processos de trabalho protocolos tudo isso refletiu na nossa mortalidade materna de 2019 além de nós trazermos também para a discussão as nossas unidades da saúde suplementar quando a gente discute o óbito a gente discute o óbito de todos os locais seja residentes no DF ou seja ocorrência seja SUS ou seja privado então isso é importante que a gente tenha essa noção uma das coisas uma outra pergunta aqui que a MEC já fala na questão das indicações das melhorias do pré-natal a gente tem indicativo disso de que houve maior acesso da nossa população principalmente a nossa população mais vulnerável mas ao mesmo tempo a gente faz uma reflexão que ainda temos muitas áreas descobertas e que precisamos melhorar e o importante também é a gente rever nós já estamos hoje dia 25 de junho temos essa pandemia acontecendo desde o mês de março final de março para cá e isso tem dificultado um pouco a questão do acesso às mulheres ao pré-natal a questão da reorganização de serviços para que esses serviços essenciais que é o atendimento a mulher gestante a puérprea e a criança pequena não seja interrompido que essas pessoas tenham o acesso é de extrema importância isso a alta segura das maternidades temos que notícias de algumas unidades de saúde que estão usando as estratégias de telefone de telefone celular de grupo de whatsapp junto com as suas comunidades para tentar dar mais acesso à população a a Fabiana então a gente acredita que a expansão da atenção primária na Secretaria de Saúde no Distrito Federal como um todo é um dos grandes é é é um dos grandes atos que a gente fez que colaborou com a redução da mortalidade infantil infantil fetal e materno entretanto precisamos continuar isso é continuar também a discussão dos nossos óbitos que agora a gente vai passar por uma segunda fase que além da discussão do óbito materno a gente também vai discutir o óbito infantil e o óbito fetal com as câmeras técnicas do da né da área de pediatria com a câmera técnica da neonatologia com a câmera técnica de gel para que gente a partir daí a gente descobrir o que a gente pode fazer é então a gente acredita sim que a reestruturação da nossa saúde em termos de atenção primária sendo a ordenadora do cuidado vai fazer a diferença na nossa cidade mas lembrando que nem não só saúde faz com a questão da redução da mortalidade vocês viram pelos dados que a doutora Dalva apresentou como a educação como o índice educacional dessa mulher faz a diferença na mortalidade dela na mortalidade fetal e na mortalidade infantil então boas condições água esgoto transporte tudo isso é interligado com as ações da saúde para melhoria e consequentemente a gente diminuir os óbitos estamos muito felizes com esse resultado de 2019 porque demonstra né que a gente está no caminho certo precisamos ainda consertar algumas arestas algumas curvas que ainda estão muito acentuadas sim precisamos temos algumas regiões de saúde que a gente tem um olhar diferenciado para elas mas acreditamos que isso é possível com a participação de todos vocês né vem desde a assistência a gestão a educação aqui representada pela IAPSUR né então é isto que a gente precisa todos nós profissionais de saúde nós temos um papel importante porque que a gente trouxe também a questão da visita domiciliar né da entrevista domiciliar qual a importância desse fato para o óbito materno fetal infantil porque através também da visão da família nós procuramos também fazer algumas melhorias nos nossos processos de trabalho sempre falo que a investigação do óbito não tem por objetivo encontrar a culpa ou o culpado nós temos sim de rever os nossos processos de trabalho e o que poderemos fazer diferente para que este óbito evitável não aconteça novamente é isso que a gente né assim tem sem contar o agradecimento que a gente precisa fazer a todos os comitês né das regiões pela pela o empenho nós temos alguns comitês que são muito reduzidos a gente tem comitês de algumas regiões que é uma única pessoa apesar que no papel são várias pessoas nomeadas mas é uma pessoa que toma frente tem alguns outros comitês muito organizados que conseguiram organizar e fazem essa investigação então é importante isso a gente está fazendo uma revisão da portaria né para a gente dar uma questão melhor do cenário para que todo mundo possa realmente é fazer a melhoria da qualidade de vida da nossa população no Distrito Federal tem as questões que estavam catalogadas a gente fez a observação né e nós já colocamos aqui as perguntas que foram feitas mais uma vez quero agradecer a IAPSUS né pela disponibilidade de nos ajudar nesse evento nessa forma tão diferente né de fazer as coisas agora na forma eletrônica mas é que nos aproxima né é uma distância é um isolamento social que a tecnologia consegue nos aproximar e cada um de vocês verem o seu papel né a gente acredita também eu estou vendo aqui que a Fabiana está participando várias pessoas né que estão que trabalham com a gente junto e a gente acredita que várias ações também foram feitas que a gente precisa também relatar a questão da implantação do DIU na atenção primária também houve implantação do DIU no pós-parto imediato né várias ações estão sendo feitas para a melhoria entretanto é de extrema importância que cada um de nós saibamos que a responsabilidade também acabe a mim como profissional de saúde fazer as anotações corretas nos prontuários seja no prontuário eletrônico TREIC seja no prontuário MV que algumas unidades nossas tem agora seja no ESUS que todos os dados sejam relatados porque no momento de um evento adverso como o óbito esse dado que está escrito no prontuário ele é de extrema importância para que a gente possa elucidar a causa e tomar algumas condutas que a gente possa melhorar para que esse óbito evitável não aconteça novamente doutora e doutora Dalva querem falar mais alguma coisa só agradecer né a vocês todos e dizer mais uma vez a importância né de serem preenchidas todas as fichas né de investigação todas da hora que a gente tivesse ambulatorial a necrópsia a domiciliar todas elas juntas eu acho que vão qualificar a nossa síntese no final porque muitas vezes a gente quando chega no finalzinho da conclusão daquele óbito ah mas aí teve uma necrópsia cadê não tem o resultado da necrópsia aí vai tudo volta tudo para o início novamente então eu achei extremamente importante que todos nós né que fazemos parte do comitê eu já estou saindo né mas assim eu deixo meu a minha a minha fala assim para que vocês todos né qualifiquem atenção primária porque eu acho que é imprescindível que a atenção primária participe disso se a atenção primária não participar vai ficar um vazio né nesse óbito agora nós estamos vendo aí sem ter visita domiciliar esse ano cada pandemia não sei como serão a síntese desse óbito desse ano viu vai ficar muito difícil porque sem visita domiciliar muitas vezes a gente não consegue concluir um óbito tá bom e agradecer a vocês todos pela oportunidade de estar conversando com vocês de todos os meus amigos que eu não vi há tanto tempo e minha gratidão a todos tá Miriam e doutora Dalva em especial por terem me apoiado nesse evento eu quero agradecer a presença de todos de ter aguentado até o final e obrigada né pela oportunidade de estar expondo o perfil da nossa mortalidade eu quero agradecer em especial aos comitês regionais que trabalham como a Miriam falou muitas vezes sem condições e que é um trabalho tão importante a gente sabe que eu acho que o comitê ele tem uma uma forte participação na redução da mortalidade infantil materno e fetal então eu queria parabenizar os comitês acho que é isso Miriam hora para o pessoal da EAPSUS para fazer o encerramento né para que a gente conclua esse evento e de novo gratidão a todos que participaram conosco então em nome da EAPSUS nós agradecemos a participação de todos vocês em especial então doutora Dalva a Neide e a Miriam e informamos também que esse material o vídeo dessa atividade ele vai ser vai ficar disponível no site da FPEX no link da EAPSUS através do YouTube ok no canal do YouTube da EAPSUS aí vocês aproveitem para conhecer o canal se inscrevam porque tem outros vídeos outras apresentações que também vão ser colocadas lá ok então agradecimento de todo coração a todos vocês e até a próxima gente ok